ladrão vagabundo rapaziada muito bom dia temos mais um dia de gravações e estamos indo para onde Bruna é verdade né se não vai que vem alguém aqui nos roube eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar nossa mas vamos assim por nós já levantou o coronado tá enrolando a gente pra caramba não vai cortar o carro do Bruno carinho que bagulho gato tá suja hein mano que isso que isso que daí desculpa então não viado você tá louco mano vai lá pra praia agora que nem vai levar pra praia mano ela vai pra praia mano ela vai fazer um bagulho muito louco velho você vai gravar lá eu vou gravar um vlog diário a mesma ideia que a minha mano vamo que vamo eu tenho que passar numa casa de construção porque eu preciso comprar uma uma pá tá ligado que eu vou gravar um vídeo lá só que não vai sair mesmo né pode ser burro vou comprar uma pá que eu vou fazer vou fazer uma parada maluca uma papá que é isso aí é protetor solar não é leite não é mesmo se não vou querer passa no meu braço que viagem é essa é gostoso acho mais como assim não entendi ai que delícia que tanto que isso E aí e o outro e a tatuagem para passagem em vez das cartazô essa porcaria que você fez eu acabei de passar um negócio de tatuagem aí mas eu acho que não é protetor ó e esqueça tudo muito obrigado viu você passa no rosto no rosto não né tá bom então bora rapaziada bora lá para casa de construção comprar o que eu preciso e já já a gente chega na praia eu volto aqui com vocês fechou mano isso aqui eu comprei uma pá esqueça tudo já já a gente tá chegando na praia claro que eu não vou filmar essa parte da pá mas vocês sabem que eu comprei uma pá então pode pá vai ser isso aí mesmo bora Brunão para para a praia olha como é que tá odiando Jesus em dia vamos para a praia não entendi foi nada eu acho que nada a ver velho agora tem ficado quieto melhor fica lá na boca lá na boca Bora rapaziada colamos aqui na praia e ó se liga você já deve ter visto um vídeo de um cara que ele faz uns vídeos que ele pega umas tipo mãos lagoinha dessa aqui que é beira-mar ele vai cavando 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 mano até encontrar o baguico mar mas geralmente ele faz um espaço menor né não desse tamanho e mano você começa a virar uma cachoeira uma cachoeira e vai destruindo tudo que até quem passa na frente pegar na perna cai vai lá para dentro do mar mano Oi 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 eu tô pensando sinceramente fazer isso isso não é o vídeo que eu queria fazer é outro vídeo mas parece que deu vontade de fazer isso aqui também eu não entendi mas tô compreendendo agora eu não sei mais que eu faço eu faço os dois acho que eu vou fazer os dois né é fazer os dois chegar ansioso que é fazer os os dois os bocos tá ali já eles vão começar a gravar alguma coisa também e eu vou começar a cavar meu buraco aqui para o meu vídeo principal tá ligado e é isso até de noite a gente acaba esse vídeo não esse né esse aqui tá bom rapaziada a moral mesmo duas horas cavando essa mundiça aqui ó porcaria que isso cara tá exaustão galerinha E aí estamos aqui no marco então fazer aquele bagulho com boi selvagem faz mano ele fala um riacho gigante até em cima assim funcionou mano encheu de areia de novo que é isso mano não funcionou nada talvez a hora que a maria subir isso aqui vai emendar junto com ele vai ficar louco vocês vai ver aquela boca isso aqui é outro vídeo já se está em morro ó resíduo mano aquela boca rapaziada um salve aí ó uhul como que é seu nome francesco tu é da da França talha que isso então é rico em você como que é seu nome né de boa gente é tudo tudo parente descobrimento do Brasil caralho que zóio bonito mano tá aqui como que é seu nome que namorar comigo e aí e aí de boa você é o elton aí é o perigoso né não é o síndico tá ligado é isso rapaziada vamos caminhar um pouquinho que a gente tem mais coisa para fazer no meio dessa loucura que a gente tá fazendo já vai ser o vídeo para vocês aqui ó ou já saiu também não sei mas que eu fiquei triste eu fiquei rapaziada né voltou aqui para casa depois que nós saímos lá da arena já tomou um banho fizemos que tinha que fazer seguinte já já a gente tá indo até lá na casa do tio do Bruno eu queria dar uma olhada no parquinho tem aqui mano eu vi ele aqui ontem à noite foi a noite que eu vi não sei eu acho que eu mostrei algum vídeo que tem um parquinho já dá isso aqui que legal quanto é um parquinho aqui do lado da casa ó então um tobogã eu vou descer academia esqueço a tudo bom gente coloquei aqui o viado será que entra aqui dentro que isso é isso eu faço o viado nem escorrega que porcaria nossa jeito do toba que isso né oi 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 céu com uma você gostei dessa cidade aqui doido em isso aqui ó tá ligado esse exercício aqui é para você aprender a dedicar, tá ligado? Drift. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Caralho, borracha. É um simulador, na verdade, né? Poucos sabem, mas é, se você ler ali, ele tem duas funções. Tem vários bagulho aqui, ó. Simulador de corrida de racha. Ah, tem tudo. Esse lugar é incrível, cara. Bora, vamos lá pra casa do tio do... Sei lá onde vai ser, do tio do Bruno. É algum parente do Bruno. Ih, tem o dinheiro. Aí vai lá, conheceu algumas coisas diferentes. Rapaziada, né? Colou aqui num botequinho. Ela vai degustar aqui, ó. Pedimos uma isca de peixe, mas não gosto. Ué? Não gosto? Não. Tá novo. Batatinha frita. Pedimos alguma coisa, né? De carne. Eu não sei o que é isca, se esse é o peixe. É, não faz sentido, né? Se fosse a isca, eu ia ter que comer minhoca. Dá pra você pescar outro peixe com ele. Não dá. O peixe nem gosta de coisa frita. Não, não. Cabe de ser bobo. Mano, aí tá aqui o coronado pediu um monte de comida, mano. Eu quero ver se ele vai aguentar com o mesmo. Esse cara é doido, hein? Ele pediu mais um lanche de salada e tá vindo mais uma tábua de carne gigante. Tá vindo aquela tábua de carne? Eu falei pra não pedir. Tá louco. E tá vindo. Sabe o que não vai ter que fazer? Vai embora. Vai embora, aí eu falo que fiz uma janta pra vocês. Toda bola. Eu já disse que eu fiz o vídeo. Hã? Você escreveu? Ah, viado, acredito. É isso. Vamos esperar nossas coisinhas chegarem, degustarem. Mano, comidinha simples e gostosa aqui que a gente tá comendo. Amém. Esqueça. Rapaziada, saímos ali do rango. Começou a chover. Brunão, todo dia, ele dá o golpe do cartão, fala que não tá pegando. Safado do caramba. Safado. Pega a BMW, zonas. Toma. Esqueça tudo, troca. Vamos chegar. Vai, otário. Sou aqui na calça, mano. Ah, viado. Burro. O que ele fez? Carabu. Que isso? Isso aí. Agora vamos tomar um açaizinho. Não? Fumar um rocha. Bora pra casa. Olha lá o otário. Olha o brinco na chuva. Tomara que não acha nunca a chave. Qual que é? O que aconteceu aqui? Olha lá, meu. Vamos pra paca, meu. Vai, cala a pouca. Olha lá, meu. Ah, conseguiu. Mano, já chegamos em casa. Já. Nossa, quem que largou o tênis lá fora? Que burro. Não, meu. Não, meu. Tá no meu pé. Só trouxe um. Ele tá bem devagarzinho. Cuidado, hein. Vai, vai, vai. Devagar. Só pra ele ficar na chuva. Tá puto, viado. Vai, senão ele não vai fechar. Vai, 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 vai. Ele tem que fechar. Olha lá, otário. Se molha aí, ô. O chifrudo. Vamos, galerinha. Vamos pro dentro do barrafo. Rapaziada, já anoiteceu bastante já. Já é quase meia-noite da noite. E seguinte... Mano, eu já fiz um monte de coisa hoje. Um monte, um monte, um monte. O que que eu filmei? Eu filmei a gente lá na praia, gente. Cavou aqueles buracos. Gravamos um buraco grande. Gravamos um buraco pequeno. Cavamos um negócio pra água. Foi lá. Deu tudo errado. Meu Deus do céu, mano. Tudo que a gente fez foi errado. Caramba. Só um sorvetinho hoje, nego. Ah, sem contar isso. Não vou mostrar muito não, mas tá ali, ó. Só pegar um monte de seu otário. Vocês vão descobrir o que tá acontecendo aí no decorrer do dia. Não sei se vai sair primeiro, não sei se vai sair depois. Não acredito que eu não tomei esse sorvete desde o dia que não ia ficar pra comprar lá? Sério? Não sei. Fiquei com preguiça de pegar e não tomei. Mano, nosso segundo dia... Creio que amanhã a gente vai embora, né? É nosso segundo dia ou terceiro dia? É terceiro, né? Só que é dois... A gente ficou terça-feira, oito horas da noite. Ficamos o quarto dia inteiro e hoje o dia inteiro. É, então... É que aí perdeu a terça, né, mano? Só pra vir foi... Credo, que isso. Vamos fumar o Rochezinho agora, que aliás, o Coronado bolou, mano. Pra ele fazer uma atrapalhada comigo, acabou que voltou contra ele. O mundo girou muito rápido e acabou pegando ele na minha frente. Bolou doido. Fala aí, Bruno. Ele na sua frente? Hum... Começou a fumar aqui, mano? Vou fumar. Ó. Fechou? Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique ligeiro com os próximos vídeos. Que isso aqui é só um... Mas agora, se você gostou, deixa o dislike. Exato. Isso aqui é só um vídeo que acontece no decorrer do nosso dia. Coisas que não sairiam num vídeo normal. É um vídeo tudão. É, um vídeo tudão. Aqui aparece tudo, spoiler de todo mundo, porque eles são otários. Só que num vídeo totalmente doido, tá ligado? E... Ah, na casa do tio do Bruno, né? Não foi porque começou a chover. Vocês viram como é que foi lá? Mas amanhã a gente vai. Amanhã a gente vai? Aham. Então amanhã vocês vão ver no outro vídeo do vlog. Valeu, falou e fui! Fui! Cheiro de pneu queimado De papurado ou furado Puxando o livro e torrado Eu quero contenção do lado Retira do miolo e eu vou destravado Cheiro de pneu queimado De papurado ou furado Puxando o livro e torrado De papurado ou furado